Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de padrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio No meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh